Eu encontrei um amor que não tem fã Tão paciente e misericordioso Eu encontrei um amor que não tem fã Tão paciente e misericordioso Nunca falha, nunca muda, continua me amar Nunca falha, nunca muda, continua me amar Amor presente é o teu amor Nunca me desamparará Eu olharei na tua paz Terei a tua glória, terei a tua glória Amor presente é o teu amor Nunca me desamparará Eu olharei na tua paz Terei a tua glória, terei a tua glória Os que olham para ti estão adiante, Senhor Olharei para ti Os que olham para ti estão adiante, Senhor Olharei para ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para ti Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até mudar Eu continuo olhando para ti Tudo pode até passar Eu continuo olhando para ti Pois tu és o Senhor que arrebatou meu coração Os que olham para ti Estão adiante, Senhor Os que olham para ti estão adiante, Senhor Os que olham para ti estão adiante, Senhor Olharei para ti Amém